Os atores políticos desaprenderam, vamos pensar assim, a fazer o processo de negociação de um ponto de vista mais pacífico. E, ao mesmo tempo, a crise política acentuou o poder dos presidentes das casas. Olá! A revista Problemas Brasileiros e o Canal Brasil estão no Centro de Estudos de Opinião Pública na Unicamp para conversar com a coordenadora do Núcleo, Andréa Freitas. Professora também aqui do Departamento de Ciência Política, ela tem se debruçado há alguns anos sobre os meandros das relações entre os poderes da República. Parte dessa pesquisa está no livro O Presidencialismo da Coalizão, publicado em 2016 pela Fundação Conrad Adenal. Professora, muito obrigado por nos receber. Obrigada a vocês por me convidar. É um prazer e um orgulho estar aqui para os dois entrevistados de vocês. São minha literatura, fico muito feliz. Professora, um ano depois da publicação do livro, o presidente da Câmara à época, o Eduardo Cunha, criou o chamado Orçamento Impositivo, que mudou de lá para cá uma série de dispositivos da relação entre o Executivo e o Parlamento, até mudando um pouco das ferramentas que o Executivo tinha para barganhar com os parlamentares. O que mudou daquele período para cá no próprio presidencialismo de Coalizão? Daquele período para cá, a gente passou por uma crise política enorme, que na verdade começa inclusive um pouquinho antes. Eu tenho um trabalho que trata da crise e que procura entender a raiz do problema político que a gente passou e a gente adotou como critério começar a pensar a crise, pelo menos a partir de 2013, pré-eleição. E quando acontecem ali as jornadas de junho, que diminuem muito a popularidade da presidência da República e começam a tornar a relação entre os poderes um pouco mais complicada do que no momento anterior. Então, de 2013 para cá, eu diria que mudou muita coisa e não mudou nada, aparentemente. A gente está num processo curioso, nós brasileiros e a ciência política que observa esse movimento, de começar a tentar entender quais foram as mudanças institucionais nesse período, e é sobre isso que a minha pesquisa tem se debruçado nesse momento, que agiriam sobre o que a gente chama de pilares do presidencialismo de coalizão, de um lado os poderes executivos da presidência da República e de outros poderes dos líderes partidários, e que poderiam ter enfraquecido a capacidade de coordenação, seja do poder executivo, seja dos líderes partidários dentro do legislativo. E, assim, ainda que muito preliminarmente, do ponto de vista da pesquisa, o que eu tenho observado é um aumento muito grande do poder das presidências das casas legislativas, tanto da presidência da Câmara dos Deputados, quanto da presidência do Senado Federal, e, aparentemente, eles assumem o papel de coordenação que antes era exclusivo dos líderes partidários. O que dava muito poder para eles, porque a gente está falando de controlar um número grande de votos. Isso, normalmente, é associado à ideia de Centrão. O Centrão teria ganhado uma independência em relação aos líderes partidários e estaria ali agindo, eventualmente, até contra os partidos, os membros dos partidos que fazem parte do Centrão, eventualmente, ao invés de seguir o que os líderes partidários sugeririam, eles caminhariam junto com o Centrão. Mas não é isso que a gente observa quando a gente olha para os dados. Os partidos continuam trabalhando de forma coordenada e atuando juntos, por exemplo, nas votações nominais. A taxa de disciplina hoje é tão alta quanto foi no auge do presidencialismo de coalizão durante o governo Fernando Henrique, onde a taxa de disciplina era realmente muito alta. Pensando isso, eu acho que, na verdade, o que a gente deveria se concentrar é menos no Centrão como um ator, porque ele não é um ator coeso, e mais em como os presidentes da casa têm controlado, de um lado, a relação com os partidos e dos partidos com seus filiados, seja através dessa entidade Centrão, seja através dos próprios partidos, mas, acima de tudo, como o controle deles em relação ao orçamento. E, em relação à pauta do legislativo, torna a relação entre executivo e legislativo mais complexa, ou diferente, pelo menos diferente do que era no momento anterior. Acho que a gente ainda não chegou a um equilíbrio nessa nova forma de relação pós-crise do impeachment e depois do governo anterior, é onde a relação com o Congresso passou por uma desorganização. A gente está chegando nesse lugar onde está se buscando um equilíbrio, mas ainda não chegamos nele. O que isso muda na governabilidade do país, considerando que agora os presidentes do Senado e do Congresso e da Câmara têm mais poder? Até muito recentemente, ou majoritariamente, melhor, os presidentes da Câmara e do Senado, eles tinham uma relação muito íntima com a coalizão de governo. Eles eram de partidos da coalizão e trabalhavam em prol da coalizão dentro do legislativo. O que a gente tem observado de 2014, 2016 para cá, 2015, 2016 para cá, que os presidentes não têm atuado tão alinhados com o governo federal. Eles se colocaram em uma posição autônoma, digamos assim. Essa é a principal característica, porque os poderes que eles têm hoje são mais ou menos os mesmos que eles sempre tiveram. Mas o fato de eles não estarem tão alinhados com a presidência da República torna essa relação entre presidente e legislativo mais difícil. Primeiro porque eles são figuras muito poderosas, já se sabia que eles eram figuras muito poderosas dentro do legislativo. Eles determinam a pauta, aquilo que vai ser botado em plenário ou aquilo que não vai. Eles determinam em quais comissões um projeto vai passar. Eles têm poder de juiz dentro do plenário. Então são eles quem vão julgar recursos apresentados pelos parlamentares no plenário. E uma série de outros poderes aqui, destacando alguns. Então a gente sempre soube que essas figuras, esses atores políticos eram muito poderosos dentro do cenário político. A falta de alinhamento deles com o executivo faz com que eles coordenem o processo no interior do legislativo, não em prol do que seria a coalizão, a governabilidade, digamos assim, em prol do que o executivo gostaria que fosse feito, mas em prol de outros interesses. E acho que aí a gente tem presidentes e presidentes, alguns até que, digamos assim, atuaram de forma mais nobre, pensando em interesses do legislativo de maneira geral e outros interesses mais particularistas. Mas, independente disso, ao se autonomizar do executivo, esses atores políticos têm usado esse conjunto de poderes que eles têm para uma agenda política própria ou para uma agenda política do que eles diriam que seria a agenda do leis latina. Isso faz com que os dois poderes tenham agendas conflituosas, uma coisa que os presidentes das casas até 2015 buscavam minimizar, porque eram parte da coalizão, porque tratavam de negociar mais diretamente com o governo, não numa situação onde eles estão colocando em xeque o número de votos, mas numa situação onde atuar junto com o executivo era positivo para o legislativo. Então, cabia aí o presidente da casa um pouco atuar na coordenação dos diferentes partidos dentro do legislativo. E hoje eles estão fazendo o contrário, eles estão organizando o legislativo, atuando nessa coordenação, mas não para a agenda do executivo. e muitas vezes contra a agenda do executivo. Isso afeta a capacidade do executivo de aprovar projetos no legislativo e torna a negociação mais dura em torno de cada projeto. E negociação mais dura, às vezes, implica um número maior de concessões na própria lei ou um número maior de concessões em outros lugares. O executivo dispõe de um rol de recursos, desde a modificação do próprio projeto de lei até recursos em relação ao cargo, recursos em relação ao orçamento e outras questões, e esse conjunto de recursos. Na maneira como se dá a negociação em torno de cada um dos projetos, pensando que o legislativo tenha acentuado muito essa distância das agendas, torna a votação de cada projeto muito mais custosa. Quando antes, ela era quase que reproduzida na inércia, por conta de uma coalizão formada e estruturada em torno de partidos muito claros e por conta de um alinhamento entre a presidência da Casa e a presidência da República. Esse novo momento, ele faz parte do fenômeno mais amplo que é chamado na ciência política de presidencialismo de coalizão? Ou a gente estaria passando por um novo modelo de governabilidade, de regime político? O Brasil, por conta das características do nosso sistema eleitoral, nunca, talvez seja uma palavra muito forte, mas dificilmente terá um presidente com maioria no legislativo. isso implica que necessariamente todos os presidentes vão continuar formando coalizões, independente do que aconteça no futuro com as instituições. A questão acho que não é essa, a questão é o novo equilíbrio que vai se dar. Então a gente tinha um momento de um equilíbrio formado por esses dois pilares e bastante azeitado pelo tempo, não começou assim, se a gente volta lá no primeiro governo eleito pós-redemocratização, a gente tem uma relação difícil entre os poderes que vai se resolvendo com o tempo e se azeitando com o tempo. e que chega num lugar que eu vou chamar de um lugar de equilíbrio. Não é que não tenha conflito, sempre vai ter, a política é o lugar do conflito, mas é que a resolução do conflito é mais simples. A gente passa por uma crise muito longa, oito anos de crise, no mínimo, assim, eu diria, mas você poderia tranquilamente falar em dez anos de crise. E a crise bagunça o sistema político, porque a crise é uma crise muito própria do que é destrutivo para o sistema político. A gente tem ali uma crise de corrupção, a gente tem eleições que vão se polarizando cada vez mais. Então, a própria eleição de 2014 já foi uma eleição extremamente polarizada. Então, você, e a de 18, ainda mais, e a última, ainda mais. Então, você tem um aumento da polarização, isso torna a negociação também mais complexa, porque você tem um grupo. Se antes você tinha grupos no legislativo mais afeitos a fazer acordos, hoje a gente tem grupos que não se conversam, que não funcionam. Não é possível estabelecer uma aliança entre eles, de um lado. Então, crise política, com todas as suas características e as suas peculiaridades, durante um longo período, faz com que esse equilíbrio anterior seja rompido. Os atores políticos desaprenderam, vamos pensar assim, a fazer o processo de negociação de um ponto de vista mais pacífico. E, ao mesmo tempo, a crise política acentuou o poder dos presidentes das casas. Então, a gente tem uma situação de uma mudança efetiva, de um ator muito central no sistema político, e a gente precisa chegar nesse novo lugar, onde o presidente, o executivo, o presidente do Brasil, e o presidente das casas, os dois presidentes das casas do exativo, Câmara e Senado, voltem a chegar num ponto onde o equilíbrio seja possível, onde os mecanismos de negociação já estejam azeitados e estejam prontos a funcionar de novo como uma engrenagem. E, hoje, tem um outro fator que a gente fala pouco. Uma das coisas que a crise política fez foi acentuar muito a visibilidade do que acontece no legislativo, do que acontece no executivo, do que acontece entre eles. Se você pegar o tempo de notícia para a política num jornal veiculado nacionalmente há 15 anos atrás, você vai ver que, hoje em dia, o tempo é muito, muito, muito maior. Então, isso coloca muito o lofote nesses processos. Isso faz com que a gente perceba mais as relações conflituosas que se estabelecem naturalmente em qualquer lugar onde esteja se discutindo política. E isso, por sua vez, publiciza determinados atores quando uma crise acontece. torna mais difícil esse processo de negociação também. Então, o que eu acho é presencialismo de coalizão sempre vai existir, respondendo a sua pergunta. O que vão mudar, talvez, sejam os pilares que dão suporte para esse sistema. Talvez se acrescentem novos pilares, talvez se retirem um pilar. Talvez a gente refaça esse jogo. Mas dificilmente o Brasil vai conseguir ser governado sem uma coalizão. Queria que a senhora falasse um pouco mais sobre esse argumento que a senhora estava dando na primeira resposta sobre os partidos políticos ainda serem grupos bastante coesos e bastante importantes nessas negociações. Porque tem algumas análises que apontam que os partidos justamente perderam força para o bloco do Centrão. O Centrão seria um grupo mais coeso que estaria negociando diretamente essas políticas com o Executivo intermediados pelas presidências. No livro, a senhora aponta muito um pouco, fugindo do senso comum de que os políticos estão interessados apenas em si próprios, em seus próprios interesses. Eles estão bastante interessados em fazer políticas. A senhora passa o livro todo discutindo isso. Então, como que o Centrão age? Se o Centrão também está ali procurando fazer suas políticas, interessado nas suas políticas, como que a senhora vê essa discussão de quem tem mais poder hoje para fazer essas negociações? Os partidos ou esse Centrão que seria um grupo intrapartido? Para mim, os partidos. A sua pergunta me lembrou um autor muito famoso da ciência política que diz o seguinte, uma minoria desorganizada sempre vai ganhar da maioria. Eu acho que isso é, talvez, a frase perfeita para entender o Centrão. O Centrão, diferente dos partidos políticos, ele não tem recursos centralizados que ele consiga manter o grupo interno dele coeso. Então, um dia você vai falar, você vai pegar uma análise e vai ver dez partidos do Centrão, no outro dia você vai ver nove, aí uma análise diferente fala que são onze. E isso vai variar conforme, digamos assim, o autor. Por que que varia conforme o autor? Porque, no fundo, parte das pessoas de determinados partidos estão ou se sentem filiados ao Centrão e parte não se sente, de um lado. De outro, esses sujeitos que estão dentro de partidos, ainda que possam querer apoiar determinadas políticas ou se colocar muito fortemente aliados ao Centrão, quando chegar o momento da eleição, eles vão querer recurso do fundo eleitoral, que não é coordenado pelo Centrão, é coordenado pelos partidos. ou ali no início, na hora da distribuição das cadeiras das comissões, que vai acontecer daqui mais um tempinho, no início do ano que vem, eles vão querer estar na comissão que melhor favorece eles e os interesses políticos deles. Quem vai definir isso? São os partidos e não o Centrão. Então, assim, eles podem estar ali juntos em determinados momentos e eles vão usar esse argumento de que estão juntos sempre que possível para ganhar capacidade de negociação para além dos partidos políticos. Mas quando a coisa aperta, que é quando os recursos faltam, quem pode definir para onde vamos são os partidos. Então, as lideranças partidárias importam. Talvez elas importem menos do que já importaram, do que importaram antes da crise. Mas a gente ainda observa no Legislativo um comportamento altamente disciplinado no interior dos partidos políticos. E essa discussão sobre se os partidos são fortes ou não é uma discussão histórica. Você sabe disso bem. desde o processo de redemocratização. E se a gente quiser ir mais longe, desde a democracia de 40 e 64, que se discute se os partidos brasileiros são fortes ou não. E a gente tem sempre essa impressão de que não, porque são fragmentados, porque têm diversas vozes, porque ideologicamente não são super coesos e tal. Mas a verdade é que eles controlam um conjunto de recursos muito significativo que permite a eles manter os seus membros, aliados, aliados e afinados com as diretrizes do partido. Mais que isso, a gente não deve pensar em partido como uma espécie de exército onde você tem uma hierarquia do coronel, o major, tenente, blá, blá, até chegar lá no soldado. partido é um conjunto de gente decidindo essas mesmas coisas que o executivo e o legislativo estão decidindo, elas também são decididas no interior dos partidos. Existe muita discussão no interior dos partidos e, eventualmente, a disciplina que a gente vê no plenário da Câmara foi construída nessas discussões, com o partido, às vezes, cedendo determinadas posições quando a maioria dos membros do partido entende que aquela posição não deveria ser como foi pensado de início. Então, acho que os partidos não são o problema e acho que a figura do Centrão é uma figura muito interessante, mas ela não é capaz de coordenar de fato a ação. Ela é muito boa para fazer ameaça, mas ela não é tão boa para conduzir a política no dia a dia. o que a gente tem, mas aí, indo na linha do enfraquecimento, eu também acho que os partidos enfraqueceram, não internamente no seu comportamento, mas em relação à facilidade que se tinha para coordenar os seus membros no momento anterior à crise. O que eu acho é que a presidência da República tem substituído, desculpa, a presidência das casas legislativas, a presidência da Câmara na Câmara e a presidência do Senado no Senado, tem substituído um processo de coordenação que antes ficava só a cargo dos partidos, que é o processo de juntar voto. E aí, eventualmente, eles vão falar que eles estão jogando com o Centrão, mas é muito mais do que isso, porque senão a gente estaria vendo sistematicamente os partidos se dividirem. mais do que estarem jogando só com o Centrão, eles estão jogando com os partidos, os partidos como um todo e eles vêm como um todo. Isso fortalece muito mais o presidente da casa. Não é do interesse do presidente da casa que os partidos se dividem. Bom, a gente está falando de recursos, recentemente o STF intimou o Executivo e o Legislativo por descumprirem a regra de proibição do orçamento secreto. O orçamento secreto tem sido aí nos últimos anos fonte de inúmeras discussões porque envolve basicamente o manejo dos recursos públicos. Foi proibido, mas aparentemente tem ainda acontecido de alguma forma. Qual é, pensando para além do passado, que ele estava sendo de fato usado como uma dessas ferramentas de negociação do Executivo, hoje, considerando essa proibição, qual é o papel que esse orçamento secreto cumpre nessa relação que, como a senhora está apontando, é muito tumultuada entre Executivo e Legislativo? A maneira como se tem conduzido as discussões em torno do orçamento secreto entre os poderes judiciário, Executivo e Legislativo, ela mostra o quão complexa é a relação, essa relação e o quão difícil vai chegar nesse processo de coordenação. Isso porque, se você pensar que o orçamento secreto é consequência do orçamento impositivo e que o orçamento impositivo nada mais fez do que dizer que todos deveriam receber mais ou menos o mesmo recurso, independente dos partidos políticos a que eles estivessem filiados. E o que a gente tinha antes era justamente o orçamento sendo liberado em maior quantidade para membros da coalizão do que membros da oposição, você pensar que você sai disso, passa pelo orçamento impositivo e volta para uma ideia de distribuição desigual de recursos via orçamento secreto, é bastante curioso, no mínimo. Isso mostra como a política precisa de relações desiguais, como controle de recurso uma política é uma ferramenta muito essencial do processo de coordenação e é muito difícil coordenar sem essa capacidade de distribuir recursos desigualmente. Mas, diferente do que era antes, esse controle está muito menos na mão do executivo e muito mais na mão das presidências da Casa Legislativa. Isso é um outro elemento que torna os presidentes muito fortes. E essa discussão me lembra um pouco a discussão em torno da regulação da mudança das medidas provisórias em 2001. Isso porque, ao longo desse processo, houveram vários embates entre o Legislativo e o Judiciário, o Executivo mesmo, mas vários embates entre o Legislativo e o Judiciário em torno da regulação do processo. Que, no final, no final, o Judiciário ganhou e passou e as mídias provisórias passaram muito mais próximas ao que a lei que eles próprios, ele e o Legislativo, regulou do que a maneira como eles estavam fazendo antes, que encurtava vários caminhos. Aqui é a mesma coisa. O Judiciário vem tentando fechar a porta do Orçamento Secreto em função da pouca transparência que esse mecanismo tem. Mas, ainda assim, vai se precisar de algum meio para distribuir recursos de forma desigual, porque, senão, o poder de coordenação se esvazia. A coordenação é basicamente dada a partir de incentivos seletivos, pela distribuição desigual de recursos, pela distribuição desigual de punição, pela distribuição desigual de qualquer coisa onde você consegue dar para aqueles que estão juntos mais do que dar para aqueles que estão contra o que você gostaria. Sem essa distribuição, fazer a coordenação fica muito difícil. Eu acho que esse não é o último episódio ainda que a gente vai ter em relativo ao Orçamento Secreto. Provavelmente vai se fazer algum arranjo para chegar mais perto do que o judiciário gostaria, mas isso não significa que não vão se criar outros canais para essa distribuição desigual de recursos e que o judiciário não vai tentar novamente fechar essas portas. Eu imagino que só com uma regulação definitiva que venha do legislativo e que tem a concordância do judiciário e do executivo é que a gente vai resolver esse problema porque ele não é simples. O que está em jogo aqui não é só a questão da transparência. Tem uma questão de coordenação que é importante que não deve ser feita por um mecanismo não transparente, mas tem uma questão aqui que não é de simples solução. E tem a complexidade de que esse dinheiro muitas vezes vai para fazer políticas nos distritos onde esses parlamentares também estão recebendo votos etc. Sim, como era antigamente, como era antes do orçamento impositivo e como continuou depois. É através do orçamento da União que muitos parlamentares têm capacidade de fornecer recurso para os seus municípios a partir de programas de políticas específicas. Então, é o dinheiro que vai ajudar a reformar uma escola, construir uma creche, reformar um hospital e assim vai. É um recurso muito importante para o município e nessa relação entre parlamentar na esfera federal e município é absolutamente fundamental no processo eleitoral. Você pensa que o Brasil é gigantesco, os distritos eleitorais, vou chamar assim, dos parlamentares são os estados. E um estado como São Paulo, que é um estado enorme, 600 e tantos municípios, e aí você poderia citar qualquer outro, você tem que ter alguma capacidade de penetração no estado para conseguir ser eleito para um cargo nacional, para um cargo de deputado federal. Sem o apoio do prefeito, sem o apoio de vereadores no local, no município, dificilmente o parlamentar vai ter capacidade de percorrer todo o território. Então, ele tem que levar recursos para o território, porque ele tem que ter aliados no território. Assim, dificilmente os deputados vão abrir mão, esse ponto, dos recursos que eles levam para o território que torna possível depois que eles se relejam, que eles conquistem votos. E é por isso que eu estou dizendo, essa conversa não vai encerrar de maneira simples. Vai precisar se fazer algum tipo de ajuste na lei de distribuição das emendas parlamentares para ter uma solução definitiva para isso. A senhora falava ali no início que essa crise tem pelo menos 10 anos. Alguns analistas apontam a lei de junho de 2013, depois toda a discussão da Copa do Mundo, enfim. Por que essa crise está demorando tanto tempo? Essa pergunta é uma pergunta de um milhão de dólares. Não sei se você responder, não. Vamos ver. O que eu posso é especular, especular alto, digamos assim. Eu acho que houve uma série de erros do ponto de vista das ações das estratégias que foram perseguidas pelos atores políticos nesse processo. Então, quando veio, por exemplo, o junho de 2013, a resposta foi muito insuficiente. O que acercou essa sensação antipartidária, antipartidos que estavam ali na população naquele período. de ter na sequência um impeachment de um presidente numa situação de novo que possibilita a contestação da legitimidade do impeachment. Então, você tem uma série de erros e tudo isso em paralelo, correndo lavajado e se expandindo no meio da classe política, cada vez atingindo um maior número de pessoas no interior da classe política. não tem como manter estabilidade nesse contexto. Foram uma sequência de ações que só aprofundaram a crise ao longo do tempo, que tornaram ela muito, muito mais grave, talvez, do que pudesse ter sido se a resposta ali em 2013 tivesse sido muito rápida ou, enfim. Então, assim, eu tenho a sensação que grande parte da duração da crise e até do fato de que a gente ainda não voltou a um estado de equilíbrio ou de uma certa normalidade na relação entre os poderes, se deve basicamente a erro do ponto de vista estratégico do conjunto de atores políticos que estão lá no executivo, no legislativo e também no judiciário. Muitos atores erraram nesse processo. Além dessa crise e considerando o próprio orçamento secreto que a gente estava discutindo, quais são os impactos disso na eleição que a gente vai ter a nível municipal nesse ano? Eleições municipais tendem a se concentrar nas questões locais. Essa eleição tem um elemento muito diferente de eleições municipais anteriores por conta da polarização que não é um elemento local naturalmente e que está muito mais na esfera nacional do que na esfera das políticas locais. É isso que eu quero dizer com o calma. Porque é óbvio porque a polarização não está em todo lugar porque as pessoas estão em todo lugar. Mas como essa relação entre esses dois polos, o polo que foi eleito na última eleição e o polo que perdeu a eleição vai impactar na eleição municipal, eu acho que está diretamente relacionado a como a eleição, como a esfera nacional vai entrar na política local. Mas, a princípio, quando a gente pensa em eleição local, a gente está muito falando da relação entre munícipe e o poder público local, sobre as políticas públicas locais, então, sobre eu que frequento o posto de saúde, de como eu me sinto em relação ao quão bem eu sou atendida, o quão bem eu me sinto em relação ao ônibus que chega na hora, no ponto ou não, essas, em geral, são as questões que vão, as questões locais e as políticas locais que costumam movimentar muito mais a política local. Com exceção, óbvio, de algumas capitais, São Paulo, a cidade de São Paulo, a cidade do Rio de Janeiro, algumas grandes capitais tendem a ter muito mais forte a coisa da política nacional e aí, sim, certamente vão entrar outras questões, o presidente da república e o ex-presidente da república certamente vão entrar no debate quando a gente fala da prefeitura de São Paulo, mas, na maioria dos municípios brasileiros, provavelmente, o que vai decidir a eleição é saúde, educação e transporte, que são os três temas que o munícipe normalmente olha quando vai pensar prefeito e vereador. Isso limita a análise que costuma ser feita a cada eleição municipal de que ela está antecipando, de alguma forma, discussões da eleição nacional de dois anos depois? Nesse caso, o pleito municipal de agora não tende a dizer tanto sobre o que vai acontecer em 2026? Não, muito pelo contrário, não limitem nada, porque, independente de como vai se conduzir a discussão que vai levar à eleição do prefeito e do vereador, o prefeito e o vereador têm partidos políticos. Um dos elementos muito fortes desse processo de antecipação está nessa construção partidária. Então, a gente vai descobrir quem é o partido mais infiltrado no Brasil, quantas prefeituras cada partido vai receber e quantos cabos eleitorais o próximo candidato presidente da República, os próximos candidatos a deputados e senadores vão ter, porque o maior cabo eleitoral está no município. E quanta força cada um dos polos tem, porque é essa força que vai determinar a capacidade deles de entrarem, se espraiarem pelo Estado, pelo território nacional, que é gigantesco, e depois conduzirem a discussão que vai levar a maior polarização ou menor polarização nas próximas eleições e a definição eventual de quem vão ser os possíveis candidatos. Governadores, o presidente da República, impactam nas eleições municipais a partir do apoio que eles dão para esses candidatos. Isso é devolvido depois para eles em termos de voto desse prefeito, desse vereador fazer uma campanha. Então, sim, a eleição municipal antecipa a eleição nacional, embora o eleitor quando vai decidir o voto pense, faça cálculos diferentes e considere questões diferentes quando ele está elegendo o prefeito ou quando ele está elegendo o presidente da República. Professora, para finalizar, a gente está falando aqui muito de legislativo, tanto a nível municipal quanto a nível nacional. e, de novo, no livro da senhora há um grande reforço da preocupação desses parlamentares em fazer políticas contra o senso comum de que estão ali só interessados nos seus próprios motivos particulares. parlamentares, o que que esses parlamentares, quais são as políticas que esses parlamentares estão interessados em fazer? Sabe que eu ia falar isso e esqueci quando eu estava tratando da questão do Centrão. O Centrão não consegue ser coeso, em especial por conta das políticas. Eles têm muitas pessoas interessadas em políticas diferentes dentro daquele conjunto de pessoas e não têm um centro coordenador para falar não, agora nós vamos conduzir essa política e não essa política. É diferente de um partido político que vai ter uma liderança que vai falar não, ainda não é a hora desse lugar, vamos para aquele outro. A gente olha para o legislativo como um conjunto de pessoas muito afeitas ao poder e aos seus próprios interesses, mas a gente tem que pensar que para levar recurso para o município, mesmo que seja através do orçamento secreto, esse parlamentar vai ter que inserir o que ele está levando em algum programa, em alguma política. Em algum programa, em alguma política que foi aprovado no legislativo. Então, para que esse programa exista, ele tem que eventualmente ter trabalhado para que esse programa seja criado e ter trabalhado para que essa região, o município, que ele quer atender esteja entre os municípios que podem receber o recurso. Então, assim, até para levar recurso nesse lugar onde as pessoas pensam de forma muito particularista, os deputados têm, os deputados, senadores têm que fazer política, os vereadores têm que fazer política. Mas, para além disso, quando a gente observa a tramitação dos projetos do executivo no legislativo, o que a gente vê é um conjunto muito grande de alterações dentro dos projetos. E esse conjunto de alterações é política. Esse sujeito, esse projeto chega do executivo no legislativo e ele é modificado pelos atores dentro do legislativo conforme interesses políticos deles, em relação a políticas específicas. Agora, a questão da desoneração, que inclui as prefeituras, é uma política específica. Existem um conjunto de atores que defendem fortemente essa política dentro do legislativo. Ah, por quê? Porque eles querem o bem comum do país. Não é esse o meu ponto no livro, né? O meu ponto é eles estão trabalhando para fazer as políticas que os interessam e que interessam aos seus eleitores. A gente pode pensar que, do ponto de vista fiscal, a política não faz sentido, a política, por exemplo, de desonerar a folha de pagamento das prefeituras. A gente vai estimular as prefeituras que elas contratem mais, elas vão ser os maiores contratadores do Brasil. A gente pode pensar nesse lugar e é um lugar muito justo. Mas a gente pode pensar de um outro lugar onde a gente sabe que as prefeituras são as maiores contratadoras, o conjunto delas. Há municípios muito pequenos, onde a renda é muito baixa, não tem indústria, a agricultura não é bem desenvolvida, é a prefeitura, digamos assim, que é a maior produtora de renda nesses municípios. Então, também tem esse outro lugar. E aí, a gente não pode esquecer do que eu falei antes, que o maior cabo eleitoral do deputado é o prefeito. desonerar a folha de pagamento desse sujeito vai permitir que ele contrate com um número maior de pessoas, vai dar uma movimentação maior do ponto de vista da renda para aquele município, mas também vai permitir que ele faça outras coisas que ele não é capaz de fazer agora com o conjunto de funcionários que ele tem. Torna o prefeito mais próximo, digamos assim, da presidência do Senado Federal, que me parece o maior interessado na política nesse momento. tem um conjunto de coisas aqui que a gente talvez pense sempre, que a gente pense como sendo só uma coisa particularista, mas que move um conjunto de interesses que não é só o interesse exclusivo desse sujeito que está ali representando no parlamento. Interessa a esses eleitores dele que a prefeitura tenha maior possibilidade de contratação. Tudo tem dois lados, então dá para a gente analisar essas coisas de maneira mais complexa para perceber como esses sujeitos na verdade estão fazendo políticas que interessam a quem vota neles. E ele representa esses sujeitos, ele representa esses eleitores que votam neles. E fica mais claro a importância da relação do vereador da cidade pequena com a grande discussão no Congresso. Exatamente. Bom, em nome da FEComércio, cuja iniciativa aqui da revista Problemas Brasileiros do Brasil, e a gente agradece sua recepção aqui no SISOP. Eu que agradeço, foi um prazer receber vocês e conversar. Espero que tenha sido interessante, que quem está assistindo se divirta. Obrigado.